Pessoal, subir escadas será que dá trombose? Você já ouviu falar de alguma atividade física, alguma coisa que a gente faça que pode causar trombose? Vamos falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Eu sou Antônio Casselli, sou cirurgião vascular. Trago conteúdo todo santo dia para te ajudar a cuidar das suas veias e da sua circulação. Então vamos falar um pouco sobre a prática de atividade física, subir escadas, academia. Nada disso causa trombose ou varíze, pessoal. Por que não? Vamos entender o funcionamento das veias para vocês conseguirem captar de uma vez por todas que isso não foi o fato de você subir escadas, o fato de você fazer academia, não foi isso que causou varízes, problema de veia ou trombose. Então vamos lá. Qual é a função das nossas veias? As nossas veias têm que trazer o sangue do pé em direção ao coração, porque as artérias são os vasos que saem do coração para levar o sangue para as pernas. Conseguiu captar? O coração é a nossa bomba, é o motor do sangue do nosso corpo, é aquele que joga o sangue e empurra ele para frente. Ele navega através de um encanamento chamado as artérias, os nossos vasos sanguíneos, como se fosse uma tubulação, um encanamento, que é o encanamento do nosso corpo. E aí essas artérias levam o sangue para a perna. Em contrapartida, ele tem que levar o sangue cheio de oxigênio, nutrientes, e as veias trazem de volta para o coração, para o sangue poder circular. Esse sangue das veias é um sangue cheio de gás carbônico e de impurezas que as células não precisam mais, para o coração jogar para outros órgãos, como os pulmões, para esse sangue ser oxigenado, para os rins e para o fígado, para esse sangue ser filtrado. E aí o sangue tem que estar sempre em movimento. A função das veias da perna é exatamente esse, trazer esse sangue de volta, ou seja, fazer o retorno venoso. Agora você já parou para pensar como que é o funcionamento? Você está em pé ou sentado aí agora me assistindo. Quando o coração bombeia o sangue, o sangue tende a ir para o pé, primeiro pela força do coração, que ele acabou de fazer um anel, uma sístole, bombear o sangue. Segundo, a gravidade está jogando tudo lá para o seu pé, você já parou para pensar nisso? O sangue já desce naturalmente em direção ao nosso pé, porque é a parte mais baixa do nosso corpo. A gravidade joga tudo para baixo. Se você pular aí agora, você vai voltar para o chão. Se você soltar uma caneta, ela vai cair no chão. Então a gravidade tende naturalmente a favorecer as artérias. Por quê? Porque ela tende a jogar o sangue em direção ao pé. Tudo na terra vai em direção ao solo. E aí, pessoal, pensa no oposto também. Pensa nas veias. Se as veias tem que trazer lá da ponta do dedão do meu pé o sangue de volta para o coração que está aqui no meu peito, ou seja, ela tem que vencer a força da gravidade. Não é isso? Então a veia, ela trabalha, pessoal, contra a gravidade. Tá, mas o nosso corpo tem mecanismos para poder resolver isso. Papai do Céu fez a nossa máquina perfeita. Então o que a gente tem para poder favorecer o retorno venoso, para melhorar o funcionamento das veias do corpo? Nós temos dois mecanismos que o Papai do Céu deu para a gente. O primeiro deles são as válvulas. As válvulas das veias são mecanismos como se fosse uma porta. Permite como um abre e fecha, abre e fecha. Ou seja, é como se elas fossem folhetos dentro das veias e elas se abrem, permite a passagem do sangue igual uma porta e se fecham impedindo que esse sangue volte. Porque se esse sangue voltar, ele for no sentido errado, o que vai acontecer? Ele vai sobrecarregar o sistema. Imagina a rua da sua casa se os carros fossem para frente e voltassem de ré. Não ia fluir bem. O fluxo o quê? Engarrafar todo mundo. Ia virar uma bagunça no trânsito. Então, imagina uma viagem que você faz na estrada. Você vai por uma pista e volta pela outra pista, para não dar engarrafamento. Então, o sangue vai para a perna, pela artéria e volta pela veia. Ele não pode retornar pela veia. Ele tem que mudar de vaso. Ele tem que mudar de pista. Tá certo? Então, as válvulas impedem o fluxo sanguíneo no sentido errado, no sentido oposto. Por quê? Porque a gravidade está jogando ele de volta para baixo na veia. E a válvula fecha e permite o quê? Que o sangue vá só em uma direção. Ele passou por uma válvula, tentou voltar, a válvula não deixa. Passou por outra válvula, tentou voltar, a válvula não deixa. Ou seja, essas válvulas das veias permitem um fluxo unidirecional. Só para frente, só em um sentido. Porque senão, se acontecer o fluxo errado, ou seja, o fluxo no sentido oposto, nós vamos ter um congestionamento. Tá certo? De sangue nas pernas. Um acúmulo de sangue ali. E aí, pessoal, qual que é o segundo mecanismo? O segundo mecanismo é a panturrilha. O nosso músculo gastroquinêmico, o músculo da batata da perna, ele se contrai e se relaxa. Não sei se vocês já ouviram falar no termo que a gente tem um segundo coração nas nossas pernas. Porque no peito a gente tem esse que a gente não controla, que é o coração que fica batendo. Toda vez que a gente caminha, que a gente se movimenta, o músculo gastroquinêmico, o músculo da batata da perna, ele contrai e relaxa. Ele contrai e relaxa, fazendo o que? Espremendo as veias, ajudando a quê? A impulsionar aquele sangue. Por isso que quando a gente anda e o músculo gastroquinêmico faz esse movimento, ele espreme, ele aperta as veias, fazendo com que o sangue vá pra frente, vá na direção correta. E as válvulas impedem que esse sangue retorne. Então é um trabalho em conjunto. Por isso que nas aulas de biologia, não sei se você já ouviu falar, é como se as nossas pernas, os nossos músculos gastroquinêmicos fossem, entre aspas, o nosso segundo coração. Então por isso, pessoal, que a atividade física, caminhar, pedalar, nadar, dançar, qualquer coisa que coloque as suas pernas em movimento, não causa varizes, não causa problema de circulação, não causa trombose, não causa nenhuma alteração nas veias. Pelo contrário, os nossos músculos da perna, principalmente o gastroquinêmico, eles são amigos das nossas veias. Eles ajudam o funcionamento das nossas veias. Ah, Antônio, então é por isso que se eu ficar várias horas parada na mesma posição, seja sentada, trabalhando, seja em pé lavando louça, lavando roupa, quando eu vou me movimentar a perna dói, dá aquela fisgada, fica pesada e inchada? É exatamente por isso, porque o músculo gastroquinêmico não está funcionando. E se esse músculo gastroquinêmico não está funcionando, porque você está parada, está imóvel por um período longo, por várias horas, começa o que? A acumular sangue nas pernas, um sangue venoso, que é um sangue cheio de gás carbônico e algumas impurezas. Aí a perna fica pesada, fica cansada, fica inchada, tá certo? Então, pessoal, por isso que é importantíssimo quem tem problema de circulação, quem tem problema de veia, ser uma pessoa ativa, ser uma pessoa o quê? Que caminha, que pratica atividade física, tá, Antônio? Então, quer dizer que se eu tiver trombose é para eu sair correndo, caminhar, né, fazer atividade física? Calma aí, pessoal, a gente está falando de trombose, aí a gente tem que ter um pouquinho de cuidado para interpretar essa situação. No caso de varizes, de doença venosa, sim, as atividades físicas, andar, academia, sub escada, nadar, crossfit, dança, bicicleta, qualquer coisa, é amigo, né, ajuda as nossas vezes a funcionar melhor. Já com relação à trombose, é outra doença, o trombo se formou na veia e existe sim o risco desse coágulo sair dali e parar nos pulmões. Então, o que que a gente, o que que eu posso orientar vocês, explicar para vocês? Claro, o médico que está te acompanhando aí do outro lado, ele, por exemplo, viu o seu exame, eu não estou vendo, né, sabe das suas condições de saúde, eu também não sei de forma geral, de forma ampla, o que que eu posso te orientar? É que nos casos de trombose, nas primeiras semanas ou meses, costuma orientar esse paciente a fazer um repouso relativo, que é o que? Quando a pessoa está tomando o remédio certinho, não esquece, seguindo as ordens médicas para se recuperar, para melhorar depressa, né, a gente orienta esse paciente, né, já que está tomando o remédio certinho, o sangue está cheio de remédio, a fazer uma caminhada leve dentro de casa, pode, né, ir na sala, ver sua televisão, descansar, né, tomar banho no chuveiro, né, comer com todo mundo na mesa, tudo isso pode, isso é o que? Porque caminhadas leves dentro de casa, não é para pegar peso, não é para ficar subindo escada desnecessariamente, é isso que eu quero que vocês entendam como um repouso relativo. Já aquela pessoa que já está num estágio tardio de doença, já se passaram aí dois, três, né, meses de trombose, dor diagnóstico, fez o tratamento certinho, já está com a perna sem sintomas, aí sim a gente já começa a orientar que essa pessoa retorne para as suas atividades, comece a tentar voltar a fazer uma caminhada leve, a fazer uma atividade supervisionada, por quê? Porque ela já está em fase de resolução, aí a gente já está querendo reabilitar aquela pessoa a vida normal que ela levava antes da trombose, tá bom? Então eu não quero que você entenda com esse vídeo que eu estou mandando a pessoa que teve trombose aí sair fazendo atividade física, pular, correr, nada disso, calma para interpretar aí pessoal, tá bom? Agora a atividade física, né, por todo esse raciocínio que eu desenvolvi com vocês, ela sim, ela favorece o funcionamento venoso, ela ajuda às vezes a preservar a saúde vascular, tá certo? Então pessoal, o que eu quero que vocês levem desse nosso encontro, desse nosso vídeo, é isso, é que se você for uma pessoa ativa, uma pessoa saudável, você está cuidando das suas veias, prevenindo varizes, prevenindo trombose, trombose não tem relação com a prática de atividade física no sentido que a pessoa ativa, né, ela está protegendo a sua circulação, então subir escadas não dá trombose, agora, aquela pessoa sedentária, que não faz atividade física, que não gosta de caminhar, né, provavelmente ela tem o quê? Um risco aumentado, aí sim essa pessoa tem um risco maior de desenvolver trombose, desenvolver varizes e outros problemas nas veias, tá certo? É isso que eu gostaria que você levasse nesse nosso encontro, e se você gostou, deixa seu comentário, deixa aí a sua curtida, se inscreve no nosso canal, continua nos acompanhando e não guarda essa informação pra você não, marca nos comentários o seu amigo, manda esse vídeo pra aquela pessoa que você quer ajudar, que você quer levar informação de qualidade, porque com a sua ajuda aí eu consigo alcançar mais pessoas, a levar informação boa pra outras pessoas também, se você quiser deixa no seu comentário o que você tá achando aí do outro lado, pra gente poder produzir um conteúdo cada vez mais legal, mais interessante pra você.